Chefe Estado-Maior Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Lerian Antimor, até o questão, já foi e termina o encontro semanal, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana. Reunão-Conselho Superior de Segurança, mas há um atento. E também reforça fisicamente a segurança fronteira. Reforçamos medidas administrativas, o vacilo é o Ilegal. É uma Ilegal, mas está caindo, está em uma quarantina, está sem estar em um hotel, não está em um hotel, não está em um hotel, não está em um bar, mas está em um cartão. E também, é o Ilegal. E a mim, se reforça a segurança fronteira. Mas justiça, nós temos que cooperar ao homem para, por motivação, né? E o Ilegal comente de ciranebeque Basori. E oi, não é, não é, não é, não é, não é, não é? Então, quer dizer que é uma rua mais facilita. Então, aperta algo Ilegal, né, para denunciar, sempre facilita a ciranebre. Está aí a polícia, a FDT, ou a população, para criminalizar outro. porque senão ele não vai fazer isso. Ele deve ter mais uma coisa, agora ele vai fazer a sua vida. E quando ele vai fazer, ele tem problema. O problema é que ele tem que morrer, ele está ablindo direitos humanos. Mas direitos humanos, quando ele abusa, viola direitos humanos, não tem explicação. Por exemplo, a União Militar, a União Polícia, os buracos, que eles vão ser maravilhosos, eles vão cair o estrago, não tem? Ou abusa demais. Ou pelo menos, porque a polícia vai fazer o que é. Eles vão ficar na rumba e não são mais. E a fronteira não são mais. A polícia, os russos, 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 o russos não são mais. A fronteira não é mais. Por ordem da Laira da Laira ou da Rona, paciência. Eu tenho que lorirmos as minhas consequências. Colocar a audiência nem. Tiro. Sim, lógico. Quando a vossa vem mais, tiro tudo nem ainda. Lere Anantimur Hatetem, parte de justiça, nós temos que cooperar com a instituição FFDT-Li. Nebe continua a reforçar a segurança e a área fronteira. Não a fato em aperta e masira nebe, tamo não sai ilegal. Ato prevê na transmissão covid-19 no variante fom, a nessa delta no alfa. Lere o suba cidadão hotu atulabele abusa o de tamasai, li o cidadão ilegal, mas o território timor-leste, tamo variante hirakme, foi ameaça sério para a saúde pública. Gasparinha de Souza, GMN. Gasparinha de Souza, GMN. Gasparinha de Souza, GMN. Gasparinha de Souza, GMN. Gasparinha de Souza, GMN.